O que é esse aqui? Desse aqui de sua saída é o quê? Achei! Caino antes, Daniel! Tu vem de bote, hein? Tem, Daniel! O senhor tem? Na medida, hein? Boa tarde, senhor! Boa tarde, senhoras e senhores. Depende do tamanho. Como é? Como é? Pronto, agora eu olho lá. Cuidado aí, Paulo. Levanta a palga. Vai, cai. Se o peito cai, dá uma... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.